E ao amigo Leopoldo Moreira, muito obrigado a cada um de vocês e a toda a galera que ajudou o canal Verdão Campeão neste Natal. Eu agradeço demais, meus amigos palmeirense, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, quem quiser continuar ajudando o canal Verdão Campeão até fevereiro, neste momento complicado que estamos passando, o Pix está aí na tela, meus amigos palmeirense. E aí, meus amigos palmeirense, como é que vocês passaram aí o Natal? Eu espero que bem, com bastante saúde, que brincou bastante com seus familiares, com as pessoas que vocês amam, com a proteção do nosso grandioso Deus. Então, espero que estejam tudo bem com toda a galera que acompanha aqui o canal Verdão Campeão. Eu passei bem, graças a Deus, com o apoio de vocês e isso foi fenomenal, meus amigos palmeirense. Nunca vou esquecer da ajuda de cada um de vocês, meus amigos palmeirense. Eu, lá atrás, eu achava que ia ser muito difícil, que ia ser complicado, eu estava pedindo a Deus bastante força para suportar esse momento difícil. Só que vocês, vocês são espetaculares, meus amigos palmeirense. Então, esse carinho de vocês, eu nunca vou esquecer de verdade, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que está muito perto aí de anunciar a contratação do lateral ou atacante Caio Paulista do São Paulo. Aonde está toda essa confusão? Aonde a torcida do São Paulo está a puta da vida, porque o cara vai pular o muro e vai jogar no maior campeão do Brasil, Sociedade Esportiva Palmeiras. O jornalista Vene Casagrande soltou a boa, que o Palmeiras encaminhou a compra do lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador deve ser anunciado apenas em 2024, pois até o final de dezembro ele tem contrato de empréstimo válido com o São Paulo. E aí, meus amigos palmeirense, o que vocês acham dessa contratação? O jogador aí, Caio Paulista, onde ele já tirou nas suas redes sociais o nome jogador do São Paulo, já deixou de seguir o São Paulo, já soltou aí mensagem aí dos torcedores do São Paulo, que estão chamando ele de Judas. Estão todo mundo pegando no pé do Caio Paulista, porque quem errou nessa parada foi o próprio São Paulo, a própria diretoria do São Paulo, que não cumpriu o acordo da compra que tinha agora em dezembro para comprar ele do Fluminense. Então, se eles não compraram, e o Palmeiras foi lá e vai pagar à vista, então não tem nada de errado, meus amigos palmeirense, nessa compra aí do jogador Caio Paulista. E essa negociação aí, é um pedido especial aí do Abel Ferreira. O treinador entende que com a versatilidade do lateral, poderia repetir o que ele faz com o Mike e Marco Rocha no mesmo time, meus amigos palmeirense. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Ainda tem a negociação do Caio Alexandre, volante do Fortaleza, que também está tudo encaminhado, meus amigos palmeirense. E surgiu aí um novo jogador, um zagueiro, o zagueiro do Boca Juniors. Notícia vindo lá da Argentina, ontem à noite, surgiu a notícia que o Palmeiras e o Inter de Miami sondaram Marco Rocha, zagueiro do Boca Juniors. Meus amigos palmeirense, zagueiro experiente, zagueiro bom de bola. E aí, Marco Rocha, do Boca Juniors, é uma boa para o Palmeiras? Coloque sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, com todos esses nomes que até o momento o Palmeiras vai contratar, Aníbal Moreno já anunciado, Bruno Rodrigues já anunciado, Caio Paulista vai ser anunciado e o Caio Alexandre também vai ser anunciado. Então, vamos lá. Palmeiras gastou aí com Aníbal Moreno quase 35 milhões de reais, com Bruno Rodrigues quase 27 milhões de reais, com Caio Paulista quase 19 milhões de reais, e com Caio Alexandre 17 milhões de reais, então, somando aí quase 98 milhões de reais nesses quatro jogadores, meus amigos palmeirense. E aí? Vamos arredondar aí para 100 milhões de reais esses quatro reforços. Será que não seria melhor pegar esses 100 milhões de reais e ter contratado um grande centroavante, um goleador de bola, um cara que viria para fazer a diferença, um cara que viria para decidir? Seria melhor, meus amigos palmeirense? Ou esse planejamento do Palmeiras de contratar esses jogadores aí que não tem tanta expectativa do torcedor palmeirense que nas mãos do Abel Ferreira ele vai transformar aí esses jogadores em bons jogadores? É certo esse planejamento? Gastar toda essa grana aí em quatro jogadores que, até o momento, não dá para a gente saber se vai jogar muita bola no Palmeiras? coloque sua opinião que é muito importante aqui nos comentários, meus amigos palmeirense. Então, galera, palmeirense, o programa de hoje é mais curtinho, até o momento só tem essas notícias e a gente já vai ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o amigo Willia de São Paulo mandando o seu primeiro áudio aqui no canal Verdão Campeão. Seja muito bem-vindo, meu amigo palmeirense. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Boa noite, família Palmeiras. Aqui é o Willian, do estado de São Paulo, Macatuba. Jean, tem tanta coisa para falar sobre o seu canal, sobre o nosso Palmeiras, que eu acompanho há muitos anos, desde quando você começou. Coisa boa. Muito obrigado. O que aconteceu aí, isso aí é inveja, cara, do seu programa e isso aí é coisa de gambasado, sabe? Que aqui nós é palmeirense roxo mesmo. Jean, um abraço aí, não vou prolongar muito o áudio, que é o meu primeiro áudio, espero que você goste aí. E um abraço para o Marinalva, para todos os torcedores raiz do nosso Verdão Campeão aí. Valeu. Muito obrigado, meu amigo Willia de São Paulo. Um grande abraço para você. Seja muito bem-vindo, que seja o primeiro de muitos áudios que você possa mandar aqui no canal Verdão Campeão, mandando a sua opinião, falando o que você quiser aí do nosso grandioso Palmeiras. Então, será muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão e muito obrigado pelas palavras, por acompanhar o canal Verdão Campeão aqui há bastante tempo. Então, Willia, um grande abraço aqui do Jean do canal Verdão Campeão. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo aí, Sebastião de Jesus. Vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean. Passando aqui para desejar um feliz Natal. Paz, saúde, tudo de bom aí para você. Para você e para a sua família aí. As coisas venham melhorar mais aí para você. Logo lá do seu canal vai. Amém. Ou está funcionando. Funciona, está funcionando, né? Você começar a receber alguma coisa, vai dar tudo certo. Valeu. Forte abraço aí. Quem tem mais, tem doze. Quem não tem, corre atrás. E contratação. Nosso Verdão não vai trazer nada. Não tem nenhum presente de Natal, não. Muito obrigado, meu amigo Sebastião de Jesus. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe. Estamos juntos. E é nós. Estamos sim passando nesse momento complicado, mas vamos passar com muita fé, com muita força, com a ajuda de vocês. Está sendo sensacional, meus amigos palmeirense. Presente de Natal, até o momento nada, né? Só informações aí que está tudo encaminhado com o Caio Paulista, com o Caio Alexandre, mas até o momento, nada do Palmeiras anunciar esse reforço. Do Caio Paulista, a gente falou aí no começo do programa, que não pode ser anunciado agora, porque ele tem contrato até o dia 31 de dezembro aí com o São Paulo. Contrato de empréstimo, então só vai ser anunciado no ano que vem, já no comecinho de janeiro, meu amigo aí Sebastião de Jesus. E o Caio Alexandre, esse sim, pode ser anunciado ainda nesta semana, meu amigo palmeirense. Então vamos lá para o próximo áudio. É o amigo, o grande amigo aí José Luiz. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Tudo bem, meu amigo? Aqui é o José Luiz de Carapicuíba, São Paulo. Então, Jean, o Palmeiras acertou com o Caio Alexandre mesmo, e esse Caio Paulista de São Paulo, está certo ou está negociando com ele? Então, rapaz, o Palmeiras tem que contratar mais jogadores, né? Na minha opinião, o Palmeiras tem que contratar um centroavante bom, matador, que chegue, põe a camisa e resolva. Mais um meia, para ser sombra do Veiga, e mais um zagueiro esquerdo, e mais algum outro reforço, mas esses três reforços é o principal. Entendeu, meu amigo? E vamos ver, o mês que vem se a Liga e o Anderson Barra contrata, né? Mas é isso aí, meu amigo. Eu mando um abraço para você, para a sua esposa Juliana Vidal, para a nossa amiga Marinalva, para todos os torcedores palmeirenses. Eu desejo para todos um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde, muita paz, muita felicidade para todos nós. É nós, estamos juntos. Quem tem mais tem doze, quem não tem, que curra atrás. E avante palestra. Avante palestra, meu amigo José Luiz. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Sobre o Caio Paulista e o Caio Alexandre, eu já falei aqui no programa de hoje, e sobre contratações de atacantes, jogadores lá da frente, jogadores que criam jogada, que fazem gols. É isso que a gente quer. Queremos jogadores de qualidade. E é isso que o Palmeiras tem que contratar. É isso que o Palmeiras tem que olhar para o mercado da bola e contratar jogadores fazedores de gols. Que é isso que decide campeonato. É isso que ganha campeonato. Então, vamos ficar de olho nas próximas contratações do Palmeiras. Pensar um pouquinho grande, hein? Chega de pensar pequeno, pelo amor de Deus. Já são aí muitos jogadores meia boca que o torcedor palmeirense não esperava esse nível de contratação. Meu amigo José Luiz. Vamos lá para o próximo. É o grande Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. É o Vanderlei da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Jean, estou passando aqui só para desejar um feliz Natal para você e sua esposa Juliana Vidal. E estamos sempre juntos. Esse restinho de ano aí. E vamos começar o ano que vem com tudo. E vamos aí torcer para o nosso Palmeiras ganhar bastante título. É o que nós desejamos e sonhamos, Jean. É isso aí. Quem tem mais tem 12 e quem não tem corra atrás. Um abraço. Um grande abraço, meu amigo Vanderlei. Muito obrigado. Um feliz Natal para você e para toda a sua família. Um próximo ano novo. Que Deus abençoe você sempre. Você e toda a sua família, meu amigo palmeirense. Muito obrigado com todo o carinho que você tem aqui pelo canal Verdão Campeão. Viu, meu amigo Vanderlei? Toda a galera, vocês são demais. E é isso aí, meu amigo Vanderlei. Que o Palmeiras possa montar um grande time. Um time muito forte. Para a gente ir para a próxima temporada mais forte. Ganhar mais. A gente quer ganhar mais. Quem veste a camisa do Palmeiras tem que saber que aqui a gente ganha títulos. Aqui a gente vai disputar títulos. Aqui a gente quer títulos grandes. A gente quer brasileiro, quer libertadores, quer Copa do Brasil, quer Mundial, quer Recopa, quer Supercopa, quer Paulista, quer tudo. Temos que ter vontade de ganhar tudo, meus amigos palmeirense. Então, um grande abraço, meu amigo Vanderlei. Tamo junto. E é nóis. E vamos para o próximo áudio. Ele não mandou o seu nome. Na próxima vez, mande o seu nome para a gente poder agradecer sua participação aqui no canal Verdão Campeão. Vamos ouvir. Boa noite, boa noite, meu amigo Ian. Tudo bom? Eu sou Palmeiras, né? Tenho saudade de assistir o jogo do nosso Palmeiras já. E é o seguinte, tia Leila. Vamos contar para o jogador bom. Vamos contar para o jogador de piso. Paga esse jogador que estão surgindo para o Palmeiras, para o Paulista, os caras estão pedindo mesmo de dinheiro. E não vale esse setor de dinheiro. Eles não valem. Tem jogador mais melhor do que eles. E talvez mais barato ainda. Cadê o Flamengo? Bem contratou. Está indo só um jogador bom. Os caras estão indo só um jogador bom. O ano que vem. E aí, o Flamengo não está vendo isso aí, não? A Flamengo vai deixar o ano que vem. O Flamengo ganhado de nós. Vamos deixar o Flamengo o ano que vem. Papar tudo. E não, nada. O Conhecer também está se aforçando. O presidente falou que acabou a brincadeira do Palmeiras. O Flamengo acabou, acabou. Cadê? Não vamos contratar não, a gente está ouvindo isso aí, não? Vamos contratar jogador bom. Vamos contratar jogador de nome. Bem em cima, jogador de nome. Estão pesados. Conta a nossa linha. Quando a gente sair ganhando tudo. Esse ano. Ganhando tudo, já. Vamos lá, tia Leila. Quem tem mais, tem 12. Quem não tem, corre atrás. Aqui é o Nilson de Alagoa. A gente está cantando fios, palmeirense. Eu e meu neto. É Ivanilson. Grande Ivanilson. Muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal. Verdão campeão, meu amigo palmeirense. Tamo junto. E é nóis. Pois é, meu amigo Ivanilson. O Palmeiras, como eu falei, tem que pensar grande, né? Se o Palmeiras já trouxe esses jogadores. Se trouxesse pelo menos dois grandes jogadores. Um grande camisa 10 e um grande centroavante. Tenho certeza que a gente iria muito forte para a próxima temporada. O poder aquisitivo aí do Flamengo é maior do que o Palmeiras. O Palmeiras, infelizmente, os caras faturam mais. A renda deles são maiores do que a nossa. Então, o poder aí de exercer jogadores de grande qualidade é maior do que o Palmeiras. Só que é aquela coisa, né? O Palmeiras gasta muito dinheiro em jogadores meia boca, podendo contratar um grande jogador. Então, esse é o erro no meu pensamento aí do Palmeiras. Então, esse é o erro do Palmeiras que a gente vê aí. O Flamengo pensa grande, tem um poder grande aquisitivo aí para poder contratar bons jogadores. E o Palmeiras contratando esses jogadores que botam na mão do Abel Ferreira para que se torne um grande jogador. E a gente só resta aí apoiar e acreditar que é isso que vai acontecer, meus amigos palmeirense. Mas vamos ficar de olho aí nas próximas contratações, que é isso que a gente espera do nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, uma ótima terça-feira para cada um de vocês, meus amigos palmeirense. Fica com Deus, tamo junto, é nóis. E avante, palestra. Deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, terça-feira. É isso mesmo, terça-feira, meus amigos palmeirense. Fica com Deus, tamo junto, e é nóis. Fica com Deus.